Música A Love está de layout novo e ficou muito legal Ficou uma graça Que era bom e ficou melhor Verdade Não, é verdade? Verdade A loja, gente, está cheia de novidade Olha aqui, ó Já é Natal aqui na Love também E eu quero mostrar esses balões aqui Que eu estou perdidamente apaixonada E olhem esse aqui Imagina isso aqui para um quarto de menina Olhem aqui, a gente prende na parede e parece um balão de gás Não é tudo Não Que é isso aqui E super volante, charmoso É só aqui na Love também É só aqui Só aqui para encontrar essas coisas, né? Que é o vivendo aprontando, montando só coisas lindas Super bom gosto, não é? Super bom Vamos mostrar o layout novo aqui, André? Vamos mostrar Ó, gente E olhem tudo o que tem de novo Vocês espiem tudo o que tem de novo na hora que a gente vai mostrando Porque aqui, ó Cada piscada a gente perde uma coisa Exatamente Olhem as almofadas que lindas que chegaram Acabaram de chegar Acabaram de chegar Acabaram de chegar Vida longa aos barburos Vida calo Ó, um presente barquinho E fora Essas Tem todas essas aqui, ó, gente Tem muito mais Porque a almofada faz a diferença Faz toda a diferença Tu consegue mudar toda a decoração, né? Claro que sim Aqui na Love, ti A gente encontra muito presente Agora é uma época de final de ano Que tem os amigos secretos Nossa, muito Tem... A gente também tem que se presentear Para se valorizar Tu não acha, André? Arrumar casa Decorar Ó, gente, as coisinhas de Natal já estão chegando Tem uma casinha que é iluminada Ai, tá aqui, ó Deixa eu te mostrar Olha que lindo isso aqui Deixa eu botar na noite de Natal Enfeitando Olha que luxo Olha aqui Não, é tudo muito hermoso, muito lindo E tem também coisas de Natal Para quem quer uma coisa mais moderna Mais diferente, mais pop Gente, chegar nos neons Que não gosta, assim, daquele Natal tradicional Tem pessoas que não gostam, né? Não, tem gente que não curte banho Eu, para mim, Papai Noel Tem que ter cara de Papai Noel É, tem que ter neve Tem que ter toda essa emoção Vamos lá Vamos seguindo o barco, né? O que mais que temos aqui, André? Olha que legal Ah, esse aqui nós queremos mostrar Isso A gente deixa o pessoal tonto aqui É verdade Nós também ficamos Olhem que lindo Isso aqui é design loft Com tecidos da Casa Rima, não é? Maravilhoso É um luxo, não é? É um luxo total Vamos lá Para mais Mais novidades, ó E a gente tem um monte de plaquinhas Olha as plaquinhas Aquelas que a gente Pesejando coisas boas, ó Ai, olha aqui Por quê? Não, essa aqui diz tudo que eu preciso viver hoje Tudo passa Olha aqui É isso aí Tudo na sua vida passa Ela tem Passa tudo A gente não fala por quê Mas... É verdade Hoje esse foi meu recado Olha aqui, gente As luminárias Olhem que lindas O que mais, André? Vamos mostrando Vamos mostrando Tudo As moringas Chegaram um monte de cachepôs bacanas Chegaram um monte de cachepôs bacanas Super bacanas Eu acho legal também que a Lovit tem aquelas coisinhas assim mais retrôs Não é? Sim Muito ferro também Eu sou a doido ferro Eu acho que eu fui retalúrdica em outra vida Quem sabe? Eu adoro ferro As suqueiras agora que é a hora de botar nas... As suqueiras aí chegaram a cola aqui E olhem os pratinhos Que diferentes Pra tudo Agora pra praia Pra petiscos Não é? Vem a da piscina Tu convida as pessoas Olha que luxo, gente É tanta coisa, tanta coisa Que a gente não sabe nem tão jeito Vamos ver aqui Olha aqui, ó, gente Isso aqui é tudo Mercadoria, olha só Mercadoria nova chegando Chegaram quadrinhos Dizem que a gente tem que correr Ah, isso Isso aqui tá demais Isso aqui tá demais Olha que lindo É uma época que a gente recebe muitas pessoas, não é? Olhem os suplás Que maravilhosos, gente No show Aqui tem tudo Tudo, tudo pra casa Tudo assim pra dar um chave mais E todo dia, toda semana chegando novidades Toda semana, André Todo dia chegando novidades Ó, a gente vai vendo aqui, ó, gente Vamos pegar essa loja daqui, ó Pra mostrar o quanto tá vendo O quanto é tudo separado de cores Você vê em quantidade de temperatura, gente Ó, olha a loja de terra Olha que lindo isso Isso aqui é pesadíssimo Isso aqui é um cachepô, né? Olha que lindo Ai, que lindo Eu não vi que ele é assim Maravilhoso Tu pode plantar e deixar aí É pesadíssimo Imagina pra botar no perro Mas olha que lindo Não, mas ele tá fazendo Um canto Isso é pra arrasar no jardim Pra arrasar, e daí a gente chega aqui, ó, gente Só coisas fofas Só coisas fofas Olha ali aquele canto E olha aqui, ó, pra quem quer um Natal mais divertido, né, André? Lindo E daí a gente pensa que acabou E a gente chega aqui no café Tem muito mais coisa, ó Tem até esses amiguinhos aqui, né? Pra gente levar pra casa Não é? Ó, as coisinhas de Natal Tudo referência de Natal Isso aqui é o que, André? Isso aí é uma plaquinha pra te anotar coisinhas, ó Pode servir uma pentechinha Pode servir como uma bandeja Tem como ajustar aqui Sim Tu aperta e ele fica fixo, ó Com uma escadinha, né? Exatamente Mas pode ser também tipo um quadro Então a gente vai terminando aqui, ó Com esse clima aqui do café Da semana que vem Vamos levar o café? Vamos A gente vai comer uma coisa bem boa do café Combinado só pra dar água na boca em todo mundo Vamos Pra vocês verem como o café da Lobity é bom A Lobity fica aqui na Marilã Na esquina com a 24 de outubro Número 8, 8, 4 8, 8, 4 Agora a Lobity fica aberta de domingo e domingo Direto, feriados Quais são os horários? Das 13h às 19h Isso no feriado e domingo Feriados e domingo E fora que o Face também A gente responde a notinha no Instagram, no Face Não, e é uma super programação, né? Direto Direto Esperamos todo mundo aqui na Lobity Porque não tem loja igual em Porto Alegre szyst